Hello, friends! Good morning! Tudo bem com vocês, crianças? Espero que sim! E o final de semana, como é que foi? Descansaram? Brincaram? Estudaram? Fizeram o quê? Espero que tenham descansado bastante, porque hoje, ó, já vou entrar em conteúdo novo. Hoje vamos começar a Unit 6, a Unidade 6. Vamos estudar as páginas 74, 75, 76, 77. 74, 75, 76, 77. So, open your books and let's go. Olha só, meus amores. Página 74, essa aqui, ó. Summer Camp, acampamento de verão. Bom, eu vou fazer a leitura, tá bom? Direto de tudo. Depois eu vou traduzir tudo e, por último, vou ler pausadamente pra vocês fazerem a leitura também. Vamos lá, ó. Summer vacation is coming. Maggie and Susan are surfing the net for summer camps. Mom, come and see. This is the kid's mini sync web page. Ok, let's see it. Home with family on weekends. Fine. Only through Friday at camp. At camp. Awesome. Mom, let's enroll for the camp. The weekday sleepaway camp. Monday through Friday at summer camp and home with the family on weekends. Transportation included. New York, Manhattan, Westchester, Rockland, and New Jersey. Boys and girls age 7 to 15 choose from two weeks up to full season. Campers choose their own activities every day. Bom. Ah, mom, let's enroll for the camp. Ok, let's do it. Agora eu vou traduzir pra vocês, ó. Summer camp. Acampamento de verão. Acampamento de verão está chegando. As férias de verão estão chegando. Maggie and Susan estão surfando na internet procurando por acampamentos. Mom, venha ver. Esse é o Kids Mini Sync. É a página da web do Kids Mini Sync. Ok, vamos ver isso. Casa com a família nos fins de semana. Ó, bom. De segunda até sexta no acampamento. Ótimo. Aí aqui, ó. São as programações. Aqui está mostrando todas as programações do acampamento. Aí aqui, ó. De segunda até sexta-feira no acampamento e em casa com a família nos fins de semana. Transporte incluído de Nova York, Manhattan, Westchester, Rockland e Nova Jersey. Meninos e meninas de idade de sete a quinze anos escolhem duas semanas acima durante toda a estação. Os acampantes, as pessoas que estão no acampamento, as crianças no caso, escolhem as próprias atividades deles todos os dias. Aí ela falou assim, Mom, mãe, vamos nos inscrever logo no acampamento. E ela respondeu, ok. Let's do it. Vamos lá. Agora vejo vocês. Ok? Vamos lá. Summer camp. Mom, come and see. This is the kids' mini-sync web page. Ok. Let's see it. Home with the family on the weekends. Fine. Monday through Friday. At camp. Awesome. Mom, let's enroll for the camp. Ok. Let's do it. Agora vocês vão marcar o que é verdadeiro de acordo com o texto. Kids go home for the weekends. The camp admits kids from 7 to 15. Only girls can enroll for the camp. Já vou dar uma dica. Tem duas verdadeiras e uma falsa. Agora nós vamos para a página 76. Gente, agora a gente vai aprender um pouco sobre alimentação. Mais alguns alimentos. Nós já aprendemos alguns anos no ano passado. E esse ano, ó, vamos aprender mais alguns. Vou falar e vocês repetem aí, tá bom? Caprichem na pronúncia, hein? Water. Milk. Orange juice. Green salad. Corn. Fruit salad. Chicken. Fish. Espaguete. Cheese. Cheese omelet. Egg. Tomato salad. Tuna sandwich. Cheeseburger. Fries. Se vocês acharem que eu falei muito rápido, vão pausando o vídeo aí pra repetir, beleza? Aqui, ó. Aqui embaixo tá escrito assim, I want fish. E aqui, I don't want fish. I want chicken. Bom, aqui elas tão exemplificando como a gente faz pra falar que quer alguma coisa. Se eu quero suco de laranja, eu falo, I want orange juice. Se eu não quero salada, I don't want green salad. Então, want, quero. Don't want, não quero. Ok? Afirmativa, I want. Negativa, I don't want. Passando para a página 77, que é a nossa última de hoje. Write. What do you want for lunch? O que você quer para o almoço? Ela tá falando, I want and... E o xzinho, I don't want. Então, vamos lá. I want... I don't want. Vocês vão escrever porque ele não quer. I want. Isso. And. Isso. And. Significa e. Então, quando você quer mais de uma coisa, você fala. Por exemplo, I want orange juice and green salad. Significa que eu quero suco de laranja e salada verde. Então, aqui, ó. Vocês vão fazer a mesma coisa para todos eles. Primeira linha, que eles não querem. Segunda linha, as duas coisas que eles querem. Ok? E aqui embaixo. What about you? What do you want for lunch? E você? O que você quer para o almoço? Você vai escrever uma frase na negativa. Uma que você não quer. E duas que você quer. Exatamente como você fez aqui em cima com os personagens. Ok? Meus amores, por hoje, só isso. Façam com bastante atenção. E se tiverem alguma dúvida, só me chamar no WhatsApp. Kisses. Tchau, tchau. Obrigado.